É porque tu tem que dar... Ai dentro! É porque tu tem que dar o... Tem que dar o bait. Não, eu nem preciso. O que eu consigo que vai é que eu abaixo. Cara, esse episódio vai vir com essa vitória. Olha isso mano, eles são muito pulgados. Eu acredito que eu consigo mexer velho. Eu tento me mexer. Eu tô mudando e morro. Ele não consegue dar um sucesso. Desce, meu. Olha, desce. Pô, a galera que tá assistindo consegue... A galera que tá assistindo o Tuu e o Nadra consegue notar quando é que foi que... que acabou a nossa energia do dia que a gente tava gravando. Ué. E com esse meu ué você acabou de notar que deu alguma merda. E a merda da vez foi que o fone do Matheus estava com problemas, né? Pra funcionar. Então acabou que ele não tava ouvindo mais a gente e precisamos esperar ele voltar a ouvir a gente. Acabou que ele não voltou a ouvir a gente e a gente resolveu jogar assim mesmo sem ele ouvir a gente. E eu falei a gente muitas vezes. Então fique com a gente jogando. Eu não tô ouvindo nada. Porque esse mundo já fala... Eu quero que o mundo fique foda. Entendeu? Cara, eu adoro o Matheus. Matheus é uma pessoa muito legal. Ele jamais falaria nada de ruim comigo. Eu tenho certeza absoluta que ele me adora. Tá ligado? Cara, eu tava ouvindo uma música legal, véi. Só parou tudo, mano. Cara, o Matheus jamais falaria nada de mal comigo. Entendendo? Eu sei que ele não tá me ouvindo. Mas eu... Eu tenho certeza absoluta que ele não falaria nada de ruim comigo enquanto ele não tá me ouvindo. Tá ligado? Porque ele é um cara extremamente legal, camarada, tudo bem. Tá ligado? Ele é humano que eu recebo pra jogar com ele. Sim. Ele tá caladão agora. Tá concentrado. Ele tá jogando na força do áudio. Não, ele tá jogando na força da surdez. Tô com um de vida nessa porra. Tô com um de vida de novo. Com um de vida em um sangue. 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 Cara, eu tive a chance... Deus me deu a chance de ganhar desse boss. E eu não aceitei. E eu não aceitei. Turley Brewing. Estou no... Minha mãe tá em casa, eu grito pra cacete. Ela vai e sai, eu fico quieta. Caralho. Não sei repreender, porque eu não tô... Os comentários deles sem eles saber o que a gente tá falando é muito bom. Só meteu e foda-se. Highlights do jogo. Sim, os highlights. Total. Zero comunicação, hein, cara. Jogar Cup Red em dupla sem comunicação. E aí, eu vou pegar o nosso... E aí, eu vou pegar o nosso... E aí, eu vou pegar o nosso... Oh, não, Adriel, você não quer falar nada, não? É, então, é o seguinte, galera, o Matheus, ele tá como sem áudio, eu sou responsável pelo setor de comunicação. Não! Aí, passamos pro segundo turno. O esquema destruir as cobrinhas, as enguias. . . . . . . . . . Travada Vou fazer a intro O que jogo é essa? Tá combinado com essa mozinha E o Watcher Speed caindo de carro Caindo não, batendo de carro O cara já tá derretido Mentalmente, cara Quem quiser entrar no lugar do canal Manda o currículo Pode mandar o currículo Ai, formulário O melhor é ele fazendo a piada É melhor ele fazendo a piada em tudo, não É, é, é Aí fode Aí fode O Murilo agora chegou na última fase do jogo E a gente tomou um dano, não conseguiu lutar Tá voando Tá paralisado, vai morrer Não morreu Só tirando na menina ali na cabeça Tem que tomar cuidado Ele vai tomar um dano agora Não tomou Oi, tá lançado Se der mais um tiro, ela morre Se der mais um tiro, ela morre Peraí, foi só eu ficar mutado Ganhou Deixa o like Cinco minutos Só cinco minutos de episódio Ó, eu vou pausar agora E aí o Matheus vai voltar ouvindo a gente Oi, gente, agora eu discuto Agora o Matheus tem o dom da... Da audição Da audição Caralho O melhor foi o time Mano, ele vai matar Se der mais um tiro, ele mata Se der mais um tiro, ele mata Peraí, peraí 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 Ninguém vai pegar piada Peraí 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 Vem, vamos matar o Mano aqui Só falta ele e a gente vai pro boss final Cara do lixão? É mesmo? É, é ele É sério Eu tô falando sério É ele e a gente vai pro boss final Aí só falta o... O... Dado e o demônio E acabou, sério Mano Mano... O dancing eggs passou tipo Dez horas nesse... Dez horas não Dez mil episódios pra matar esse cara Cara, depois a gente vai matando esse De primeiro De primeiro De primeiro Finaliz é foda Caralho É É É É É É Sim É Sim basicamente para ele dar graça e o cara consegue é uma técnica de speedrun é morreu eu me matei e caralho eu odeio essa bomba do fundo do meu coração bomba mate aí aí tu aí tu rateou né aí cara isso aí é o robô da pitch essa porra aí sim é o robô da pitch você tem noção quantas horas eu passei para ganhar dele eu sei eu tô perguntando sério para puxar assunto a gente tá muito calado mano mas o bagulho é 100 dificuldades da vida não eu juro para tu eu só tô a gente só tá evoluindo agora porque eu realmente finalizei o jogo todo de novo sozinho 7000 vezes sim 7000 vezes não mas eu finalizei no modo expert o nada o nada morreu só eu acho que ele é meio baseado disso o primeiro era aquele filme do robô que luta que o robô não é gigante de aço acho que tem uma versão que tem uma versão que ele adota uma criança e ele vai jogar isso é muito ruim isso que é ah não é fake né não é fake já tá bom que isso a gente tá voltando a gente nem vai dar um episódio inteiro já vai acabar o jogo mano mano o atacho que é esse mundo era uma abraça agora eu sei que eu tô falando pai hoje eu tô embrazado 9 minutos 9 minutos 9 minutos de 250 no último jogo Ah, sim. Você já vai ter nem 3 episódios. Sim, mano. Aí. Bora. Só bora. Mano, não tô fazendo nada, né? Cara, só bora. Eu tô fazendo total 4 de monte. Não, mano. É multiplayer, cara. A graça é multiplayer. Bora. Final. E pior que o multiplayer é o mágico, vocês não eram animais. Básico é muito sol. Não, você salvou. Salvou pra caralho já. Muitas vezes. Não, todas as vezes que você me salvou. Agora a gente vai jogar contra o dado. Depois do dado... Depois do mystery king dies... Aí a gente vai pro... Eu sei que você vai falar no Asterix. E o Belisks. Asterix. Ó, você quer tirar um... Ó, eu sei decorar exatamente quais são os bosses de cada número desses. Droga. Tá, a gente agora vai no cigarro. Charuto. Bones go! Não chora muito, cara. Falei. Eu sei de cor. Mano, tu tem noção que eu fiz um intensivo dessa porra? Pra série não demorar um milhão de anos. Tu tem noção que eu fiz um intensivo? Eu estudei esse jogo pra gente literalmente não demorar na série. Eu sei. 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 Eu me confundi pra caralho contigo Tá, eu acho que sou bonito, eu tô falando que eu tô falando Meu? É Tá xirrando Tá Vamos no segundo, né, pra ganhar vida Tá xirrando ainda? Tá Tá Agora parou Voltou Parou Tá aí, vida Eu acho que é o coelho, eu acho que é o coelho agora Ah, tá bem Que fofinho Tá Tá dando uns ruídos foda Tá 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 É É porque são mini boss Foda-se O negócio é avançar O melhor seria bater tudo 3 Nossa Tá 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 Você tá falando mais nada Você tá falando mais nada Exatamente Valeu Tá 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 agora. Tem que pegar obrigatoriamente um, dois. Não, eu pegamos um três, um, um, né? Não, eu tinha... Eu obrigatoriamente tinha que pegar um, dois. Não, agora, tu falou, agora. Eu odeio esse cara. Toda vez que eu pego ele, eu tenho certeza absoluta que eu vou morrer. Em cima, em cima desse. Boa, no canto. Boa, no canto. Boa. E aí, ele atrasou tudo. Embaixo, nesse. E aí, não. Esse. Acho que é o do lado dele. Esse do canto é o... Não. Oh. Esse. Esse também. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí E aí Macaco Eu tava na metade ainda da FTT Porra, matei Porra, matei Porra, matei Caralho, fã Tá, pera, pera Calma, calma Vai dar bom, vai dar bom Uh, tô tenso, tô tenso Eu odeio o Mr. Dice O diabo é mais fácil do que o Mr. Dice Nossa, me buguei completamente agora Matheus, você ainda tá aí? Tô O cara tá com a cabeça lobotomizada já Levou dois dando seguida, é isso? É isso, galera Acabou o canal Último episódio do canal Último episódio do canal Tomar Comenta aí, vai, comenta Cara É Se tu pensa em fumar algum dia Por que que tu acha do Nadra fumar? Penso Não há merda Nadra, tu fere a fumante pra você Sim Sim Como assim, gente É porque fumante tem um cheiro característico, né? Pegar um Tá te virando minha cara ali Iiiiii Aaaaaaah Bom, vamos ali Comparando fama de serviço Não Não Para de mandar essa merda Para de mandar essa merda Rapazada tem coelho em casa Vai se fuder No editor Todos os mágicos que estão vendo esse vídeo Por favor Vamo pra casa do caralho Vamo Seguindo Só Só Não desiste falar Fala Não Não Quebrou O cartão no cor Um, dois, pelo amor de deus Um, dois Cara, já vai dar coisa aqui e vai acertar o dois Iiii, já vai até dar Oi É, tá muito ruim, moleque Eu vou ter que parir Eu quero me matar agora Fala mais difícil Tadinho Tá, calma, decora Decora Não decorei nada Eu decorei esse Me matei Primeiro É, só É o único que eu decorei Tadinho Rosa tá lá embaixo Sabe o que é o pior? Se eu acertar todos e não matar esse filha da puta Ele embaralha de novo É o segundo da primeira linha e o primeiro da ultima linha Muito, muito ruim Basta O de cima O de cima O de cima Não O do canto Tem um O Luflo O Luflo O Luflo É O King Kong Tem um barco Uma maçã Por que a gente já borrou maçã? Mas é aquela maçã da minha unquinha Mas é aquela maçã da minha unquinha Não é? Cacete do planeta 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 E ela Ela aconteceu, velho Cacete do planeta O que?! O rapida Calma, eu vou trocar pra Kat Cacete do planeta Ah que bonito Leo A cálice é... A cálice é mais fácil. Você chama de jovem, então, eu. Não, porra. Calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Cara, eu vou buscar de jovem, cara. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Tá bom. Calma aí, o caralho. Você cala a boca. Você cala a boca. Vou abrir o tutorial aqui pra ver como é que é. Tutorial? 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 O cara revelou tudo. Tutorial toda hora. Boa, moleque. Boa, valeu, obrigado. Cara, são os incentivos assim que faz a gente crescer na vida. Que me mantém vivo. Gostou aí do incentivo? Eu não gosto de jogar com a cálice porque o pulo dela é muito menor. Isso me confunde. Comente. Vai dar as boas. Tutorial tá chegando, né? Ok. Tá, tem que dar um, dois. Calma aí, calma aí. Quatro, tem quatro. Foi, foi, foi. Tá bom, tá bom, tá bom. Fui dois, tá ligado? Terceirizei, terceirizei. É, foi, Deus. Os terceirizes foram. Ah, tá. Entendi a referência. Não, referência. A referência. Eu entendi a referência. O cara da contabilidade, fala. Fica lá, gente. Cara, eu tô voltando, pode. Ai, eu esqueci que não é pulando que dá outra coisa. Depende da coisa, mano. Porra, mano. A ofensa é um porro dessa porra de cidade, do caralho. Morre por bluffs. Depois a gente vai mudar a gente, tu tá chegando no suspiro. Eu tô lendo. Morre por bluffs. Eu posso falar, mano? Pode, pode, vai. Fala pra viver. Não dá, cara. Mano, eu tô um pouco me fodendo pra esse coração aqui, na moral. Vamos lá. Um ou dois? Um ou dois? Três. Não, três não. Um ou dois? Três. Não. Três. Não. Tu pediu de uma opinião, três. Não, um ou dois. Quatro. Um ou dois? Três. 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 Se tiver, se tiver, se tiver, se tiver, se tiver, se tiver, se tiver. Se tiver, se tiver, se tiver, se tiver, se tiver, se tiver. E acabou o canal. Graças a Deus. Morre, eu fui amoroso. Mentira. Caraca. Tô brincando. Quanto é o tempo de episódio dessa porra? Trinta minutos. Acabou. Vai. 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 Saideira. Não, não precisa de uma hora, não. Não tá nem nesse final, velho. Não, não é de uma hora. É saideira. Se a gente morrer, acabou. Seta, mulsanha, brinquedo. Você perdeu a cabeça, quando ele vai partir, a cabeça dele sobe, o camado. É outra lei, completamente diferente. A cálice é boa nesse mapa, porque ela pula bem baixinho. Caraca, se for falando de antigo lá, eu tô pulando, acho que bom. E tô passando, e tô passando, e tu tá pulando, as gulas, as gulas, estourando o bagulho. Ah, agora vai saber. Agora, tá vendo? Porque ela pula um baixão, ela pula metade do bagulho do coisa. Olha, tá vendo? Ela pula bem mais baixo. Se eu não ganho, não ganho a vida também, será? Não, ganho não. Certo. Pega dois, 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 dois. Esse três aqui é o quê? É a bebida, o dois, ah, o charuto. O três é o charuto. Beleza. Tá com essa pescadinha, que ele dá. Tá apaixonado? Tá apaixonado, cara? Ele mesmo do Luciano, o que ficou doado. Caralho, Double Team. Tu não tem Double Team. Exatamente, essa é a questão. Guys, se a gente morrer, acabou o canal. Quero que você fique com o meu canal. Nem falando mais de morrer no vídeo, morrendo na vida real. Não, dá pra ser aqueles caras que fazem vídeos de tigrinho, tá ligado? Mas tu viu agora a moda de vídeo de canal, mano? Tipo, o canal não tá funcionando normal, só que ele não tem uns vídeos de tigrinho, mano. Eu tava dando vídeo de um cara e embaixo, lá, novo horário do gado, do sitezinho do tigrinho, pau no cozinho, tá ligado? Sei lá. Não sei se tem pau no cozinho, não. Falei da minha cara. Devia ter. Tá, quase eu tenho. Ainda Big Snow 2. Eu tava com 5 de vida desse fato. 3x, tu morris. Tô com 1, mano. Tem que dar 3. 2x, 3x. Boa. O que é isso? Nossa. Espero que não seja o coelho. É o coelho. Foda-se, ultou já. Esquece que a ult dela é diferente. Sim. Esse pato vai matar. Eu esqueci de pular. Pular não, é. Usar o coisinho. Por que que tu tá aqui, porra? Por que é que tu tá aqui, porra? Por que é que tu tá aqui, porra? Oi. Tweetou, porra. Matou, tá ligado? Caralho, isso, mano. Porra. Caralho, eu tô de proposta. Não, mano. É porque esse cair, assim, embaixo, ia morrer. E eu morri. Hein, puta. Caralho, como eu odeio. Olha isso. Caralho. Acabou, porra. Tchau, tchau.